Voltando aqui para a nossa aula sobre República Velha, pessoal, agora a gente vai ver os aspectos políticos e econômicos da República Oligárquica. Tem esse nome porque oligarquia quer dizer governo de poucos e esses poucos eram os representantes da oligarquia cafeeira, tanto do Estado de São Paulo, representado pelo Partido Republicano Paulista, e o Partido Republicano Mineiro, representando aí a oligarquia mineira, a cafeicultura mineira. Gente, por que tem esse nome, República do Café com Leite, o Sistema do Café com Leite? Porque Minas Gerais e São Paulo se alternavam no poder político. Olha aqui essa imagem, né? São Paulo e Minas Gerais se alternando nessa gangorra aqui. Ora eram presidente do Estado de São Paulo, ora eram presidente do Estado de Minas Gerais. Isso era o sistema político do Café com Leite. Por que eles queriam estar no poder? Para manter os seus privilégios de classe, se utilizando da estrutura do Estado para isso. Bom, isso acontece a partir do governo civil do Prudente de Moraes, a partir de 1894. Com o Campos Salles, que é o presidente após, vai se instituir a política dos governadores. Porque os presidentes, eles não governavam sozinhos. Eles precisam, né, do Congresso Nacional para governar com eles até hoje. O presidente, para ter um projeto de lei aprovado, precisa passar tanto pelo Senado, quanto pela Câmara dos Deputados. Então, os presidentes da oligarquia cafeira de Minas Gerais e São Paulo, eles percebem que eles precisam ter um Congresso Nacional alinhado à prática política do Café com Leite. Então, como que eles conseguem isso? Através de um acordo com os governadores. Os governadores dão à oligarquia cafeira de São Paulo e Minas Gerais o Congresso Nacional alinhado. E, por sua vez, o Café com Leite, né, o executivo daria para os governadores aí verba e autonomia para os estados. E o que garantia, galera, a eleição dessas pessoas? O coronelismo, que a gente conhece como o voto de cabresto. E quando a gente pensa no voto de cabresto, a gente pensa na violência, né? A gente pensa no jagunço com a arma na cabeça do caboclo, fazendo com que o caboclo votasse no candidato do coronel. Tinha isso? Tinha isso. Favorecido pelo voto aberto, né, pela fraude eleitoral também. Mas acontecia muito do assistencialismo lá do coronel para com seus caboclos. O coronel, ele acabava por apadrinhar os filhos do caboclo. Então, tinha ali uma relação de confiança entre eles. Caso passasse algum candidato que não estivesse alinhado à prática política do Café com Leite, o que que acontecia? Existia a Comissão Verificadora. De alguma forma, a Comissão Verificadora inventava, né, as maiores mentiras para que o candidato não pudesse tomar posse do cargo ao qual ele foi eleito. Sofrendo, então, a chamada de gola. Aspecto político é isso, então vamos agora para o aspecto econômico no próximo vídeo. Até lá, pessoal!